E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. O que que vamos descobrir juntos? Curiosidades, vamos ver muita diversão e principalmente spoiler que eu pelo menos amo dos nossos convidados. E hoje estando aqui com a presença de um youtuber muito especial com vocês, ela do Daipan Gamer. Oi gente, e desde já quero agradecer por você ter aceitado o meu convite para dividir com a gente um pouco da sua experiência com o YouTube, mas queremos saber como tudo começou. Então com um pouco de você para os nossos ouvintes, Daipan. Tá, primeiro eu que agradeço também por ter sido convidada, porque eu amo o podcast. Enfim, é... Ah então, tudo começou no caso, por causa do Roblox, né? Foi no ano assim de 2015 para 2016 que eu comecei, que eu conheci, comecei a jogar Roblox, aí por eu começar a jogar, eu comecei a pesquisar mais sobre o jogo na internet. Sim. O que me levou a conhecer os canais assim, né? Que até hoje são bem famosos, no caso a Julia Mine Girl. Comecei a ver os vídeos dela e também eu assistia muito, né? Que aí eu pesquisei assim, só o básico mesmo do que fazer, né? Para ter um canal. Só que até então, eu só gravava coisas assim, totalmente aleatórias, sabe? Postava vídeo, nem capa eu colocava, só gravava. Aí, né? Teve... Eu fiquei durante quatro meses sem postar, porque eu falei, ah, não vou gravar por agora mais. Aí depois, quando veio a pandemia, que eu fiquei em casa sem fazer nada, né? Eu comecei a forçar mais o YouTube, aí eu lembrei, né? Que antes eu tinha feito, vamos dizer assim, um canal, né? Entre aspas. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, assim, tipo, como funciona, o que eu poderia fazer para melhorar, enfim. Aí eu comecei a gravar Roblox, né? Que aí foi quando eu ganhei o notebook, aí eu comecei a gravar pelo computador e até aqui, né? Agora com outro conteúdo, né? Porque Roblox mesmo, tipo gameplays, eu não gravo. É só coisas relacionadas ao jogo para quem quer criar um canal desse tipo. E quando você entrou no YouTube com aquele pensamento de que realmente você quis tornar um YouTube, uma criadora de conteúdo para a internet, quais eram as suas expectativas sobre a plataforma? Eu não pensava muito, tipo, ah, como vai ser o YouTube? Eu não sei, porque eu não sabia de nada, sabe? Sobre o YouTube, nada. Mas eu achei que eu tinha o objetivo, no meu caso, a expectativa de conseguir crescer gravando Roblox, né? Conseguir criar ali a minha própria comunidade, meu próprio cantinho no YouTube e só gravando o jogo que eu gosto, né? Então, até que eu consegui, né? Tô até hoje aqui. Então, essa era a minha expectativa maior, que eu ia entrar no YouTube com o objetivo de ter um público, assim, não digo assim, um público nosso, público gigantesco, sabe? Tipo, um milhão. Enfim, como os outros que eu assistia. Mas ter ali um reconhecimento pelos vídeos que eu fazia, que antigamente não era gameplay. Sim. Então, era essa a minha expectativa ali, vamos dizer, principal. E esse ano, Dai, você entrou para o ensino médio, onde os estudos são bem mais complexos. Então, tá sendo difícil para você se dedicar com o seu canal e seus estudos ao mesmo tempo? Tá meio complicado, sim. Porque, assim, a minha escola, ela tá em uma, vamos dizer assim, uma desorganização bem grande, sabe? Por causa que agora eu tô no novo ensino médio, que é no... que... é, eles se aplicam no segundo ano, já tô no segundo ano. Então, eles, aqui, né, na minha cidade, eles já aplicaram esse novo ensino médio nas escolas. Então, foi adicionada para mim mais, vamos dizer assim, acho que mais nove a quinze matérias para mim. Tipo, diferente. Sempre, sempre a cada semestre, não fica aquela coisa sobrecarregada, mas fica toda hora mudando. Então, os alunos têm que ficar, né, se organizando bastante também. E eu, como aluna, ficar se organizando com essas novas matérias, que, inclusive, é muito chato, mas... É, ficou mais complicado. E para conciliar o canal com a escola, é, tá meio complicado. Porque, às vezes, eu tento fazer um prazo, só que eu nunca consigo cumprir o prazo. E até uma coisa que eu fiz no meu canal, que eu tinha, que era, ah, vai ter vídeo, por exemplo, ah, vai ter vídeo terça e sexta no canal. Eu tirei isso, porque se eu colocasse assim, ah, se eu prometesse, ah, vai ter vídeo tal dia e tal hora, eu tenho certeza que eu não ia conseguir cumprir. E os inscritos, né, e vamos dizer assim, eu ia ficar com cara de taxa esperando o vídeo e eu não consegui fazer. Então, eu tirei essa parte de prazo, justamente porque ficou complicado para conciliar um pouco o canal com os estudos. Mas isso é questão de organização, né, então, às vezes, eu consigo, às vezes, tem dia que não dá por causa da conferia, enfim. Entendi. E, realmente, é importante, né, ter essa organização, principalmente nesse novo ensino médio, que as escolas estão se adaptando também com esse novo ensino, né, esse novo conteúdo. Mas, eu espero que dê tudo certo aí, que eu já estou ansiosa para ver os seus próximos vídeos, Dai. Ah, eu também espero que dê certo, porque, às vezes, eu tento cumprir um prazo e nunca consigo, às vezes, eu fico bem chateada, mas, enfim, né, tem coisas que surgem aí, mas que faz parte, aí o jeito é a gente tentar se adaptar com uma organização que a gente mesmo tem que fazer, né. Sim, verdade, concordo com você. E, Dai, cada dia que passa, o seu canal vem crescendo cada vez mais, tá com quase 60 mil inscritos. Então, nos conte um pouco sobre como você se sente vindo todas essas suas conquistas. Ah, eu me sinto muito feliz, né, e realizada também, porque eu nunca imaginei que, quando eu entrasse no YouTube, eu ia ter essa quantidade de inscritos, né, esse reconhecimento aqui no YouTube. E, então, fico, né, tipo, pasma, né, tem dia que eu nem sei qual é a reação, mas eu fico muito feliz, né, com essas novas metas. Tô aí quase chegando a 60 mil inscritos, tentando realizar aí o sonho de chegar a 100k. Enfim, então, é isso. Enfim, e é muito importante a gente acreditar sempre no nosso potencial para a gente conquistar todas as nossas metas, os nossos sonhos, enfim, tudo que a gente quer conquistar. E você tem algo a dizer para os nossos ouvintes em relação à motivação hoje em dia quando se cria um canal no YouTube? Como sempre se manter motivado? Bom, para mim, para sempre se manter motivado, eu sempre falo, ó, siga uma inspiração. Tenha uma, vamos dizer assim, uma base para você ter um caminho no YouTube. No caso, alguém que você se inspira, um YouTuber que você goste muito, um criador de conteúdo que você goste muito, veja o processo dele como foi, tente adaptar isso também com o seu processo, né, para ver ideias, escrever as suas ideias no papel, em qualquer lugar, para você sempre se manter motivado no conteúdo que você gosta, né, claro. Enfim, então, para mim, esse é o principal, você ter algum espelho ali para você sempre se manter motivado. Algo que você goste, que faça disso ser o seu caminho para você ter uma motivação todo dia. Não digo assim todos os dias, porque tem dia que a gente tem os nossos momentos de falha, né, a gente não quer fazer nada, ou até mesmo deixa de lado algumas coisas que a gente queria fazer. Então, é isso, ter um pilar ali, um caminho para você se manter motivado. E é essa parte que eu sempre falo, né, para os inscritos, né, então é isso. E, Dai, a sua opinião, o que o canal precisa ter para você acompanhar? Depende, assim, do conteúdo que ele traz. Por exemplo, para mim, eu gosto muito que tenha humor. Um exemplo aqui que eu vou dar é do TED, os vídeos do TED, por exemplo. Tanto do canal dele principal, né, que ele faz lá comentários, enfim, como de jogos. E uma coisa que eu percebi de cara é o humor que ele coloca nos vídeos dele, que torna muito engraçado. Ele retém a gente até o final do vídeo, então é isso que prende, que faz eu ficar em um canal, sabe? O que um canal precisa ter para eu acompanhar é o humor, né? Não em todos, assim, porque depende de cada conteúdo. Mas o principal, assim, pelos todos os canais que eu acompanhei, é o humor que sempre me prende, assim, para eu assistir até o final. Sim, concordo com você. Mas agora, Dai, falando disso, Poli, que eu sei que o pessoal que está assistindo ama, e eu também. Dai, qual é a sua meta de postagens para este mês? Então, para este mês, né, e tipo, todo mês, assim, eu tento, eu coloco na cabeça que eu, uma meta de 3 a 5 vídeos, né? Contando com os vídeos dos shorts, né? Que chegou aí, é mais fácil também de fazer. Então, eu meio que, vamos dizer assim, aumentei a minha quantidade de vídeos, né? Às vezes, eu não consigo cumprir, mas é de 3 a 5 vídeos. Eu já postei um nesse mês, então, minha meta é até, pelo menos, ter 3 vídeos para este mês ainda. Então, é sempre, todo mês, é de 3 a 5 vídeos que eu tento postar todos os meses. Sim, e você tem já uma ideia do tema do seu próximo vídeo? Pode dar algum spoiler para a gente? Tenho. Olha, eu estava até editando esse vídeo hoje, né? Eu só vou falar uma palavra. Processo. Ah, eu achei vocês. Então, a palavra é a única processo. Ah, muito bom. Então, já fica o spoiler aí, pessoal. E ainda com mais um spoiler para a galera que está assistindo, Dai. Você pensa em fazer alguma comemoração quando você chegar aos seus 60 mil inscritos? Ah, é assim, aqui eu tento ter uma ideia, assim, bem legal, né? Porque é uma comemoração, chegou ali uma meta. Então, por agora, eu ainda não tenho ideia do que fazer. Mas, eu acredito que, provavelmente, eu possa fazer um especial, uma live, por exemplo. Porque, quando chega, assim, nessas comemorações, eu não tenho... É a parte mais difícil, porque eu não tenho ideia, assim, do que fazer para ser legal para os inscritos, entendeu? Comemorarem junto com o grupo. Então, é algo ali que eu preciso de mais tempo. Eu preciso de ideias também do que fazer. Então, por agora, eu não tenho ideia do que fazer. Mas, eu pretendo fazer, sim, algum especial. Beleza, então. Então, já fica aí, ó, pessoal, os spoilers que a Dai nos soltou aqui nesse podcast. Mas, agora, vamos continuar. Vamos dar um pause nos spoilers. E vamos de brincadeira curiosa. Seguinte, Dai, nessa brincadeira, eu vou sortear três papéis, onde cada um deles vem escrito o nome de um youtuber. E o nome que eu falar, você vai ter que comentar sobre o que você acha de mais interessante no canal dele. Seja ban, edição, thumbnail, estratégia, enfim, o que você vai achar de interessante, beleza? Beleza. Então, bora. Ah, o Alex Henrique, eu acho interessante, assim, tipo, tudo, né, no canal dele. Porque, assim, o design, né, o exterior do canal dele é incrível. As capas de vídeo também chamam muita atenção. O banner, as redes sociais, como no Instagram também, o conteúdo dele chama atenção, agrega valor também. A estratégia, pra ele, que, se eu não me engano, eu vi em algum dos vídeos, não sei se eu tô errada, mas eu lembro que ele fez, ele falou que fez alguma coisa em relação a marketing digital, se eu não me engano. Então, pra ele trazer isso pro YouTube, né, e pras redes sociais dele, pros seguidores, é algo muito bom. Então, é uma estratégia, né, ali, que ele juntando essa estratégia das coisas, do conhecimento que ele já tem sobre o marketing digital pro YouTube e pra outras redes sociais também, né, pra gente que, vamos dizer assim, é leigo nesse assunto ainda, é muito bom. Então, eu admiro muito o canal dele por isso também, com tudo, até. Próximo canal, Gabileca. Ah, Gabi, a Gabi faz bastante tempo que eu acompanho ela, é, como eu posso dizer, ah, vamos dizer dos desenhos, né, do conteúdo que ela traz, eles são incríveis, é, ganhou reconhecimento. Ela, esses dias, postou um vídeo no TikTok que eu, tipo, fiquei de boca aberta, sabe, dos desenhos do começo dela até hoje. É, sim, aí, e como ela, ela associa os desenhos com o Roblox, né, que é o, vamos dizer assim, o pilar central do canal dela antes, é, ficou muito bom também o conteúdo dela, que também trouxe muito público pra ela, é, é incrível, né, interessante, as capas também, é, ela faz as capas de um jeito simples, mas que fica chamativa, chama atenção. Em todos os pontos também, a Gabi, maravilhosa o canal dela, enfim, é, é incrível, eu que sempre acompanho ela, acho que desde 10k de inscritos, é, incrível nessa palavra, enfim, eu embaralhei aqui nessa palavra, mas enfim, é isso que eu disse. E, Dai, só voltando aqui pro assunto rapidão, eu também fiquei sabendo já um tempo atrás, na verdade, que você se encontrou, gente, com a Gabi, como que foi? Eu fiquei, eu fiquei muito, muito feliz, porque a gente tava até combinando, até, a gente sempre tentava combinar de um dia se encontrar aí pra algum lugar de São Paulo, mas a gente ia tentar se encontrar, e aí, muita coincidência, ela postou nos stories que ia pra Bienal, e eu também ia pra Bienal, né, aí ela falou o dia, e aí eu tentei conciliar o dia também pra gente tentar se encontrar, foi pouco tempo até que a gente conseguiu se ver, mas deu pra gente conversar um pouquinho, tirar foto, então eu fiquei muito feliz, né, porque, é, primeiro youtuber, assim, que eu conheço pessoalmente, né, que eu já tinha, assim, um certo contato, então eu fiquei muito feliz. Enfim, muito bom, e o último canal aqui, vamos sortear, Dicas do Geli. Dicas do Geli foi um dos canais que me ajudou muito no meu, no começo, assim, que, foi por ele, assim, que eu, eu, entendi sobre o que é o algoritmo, como que vão ter nas configurações do YouTube, foi o primeiro, um dos canais, assim, que eu, que me ajudou no meu, e a estratégia dele, né, ele, ele entrega, assim, alguns macetes do YouTube que nem, nem eu sabia que dava certo, e que realmente dá, né, tipo, nos vídeos que ele traz, até mesmo agora, ele traz atualizações sobre o que vai acontecer no YouTube, a gente fica bem informado, é, então, esses vídeos mesmo, tipo, de atualização, são os que mais são interessantes, na minha opinião, porque ajuda, né, a gente até meio que ter um, como eu posso dizer, um mapa, assim, na cabeça, do que que a gente vai fazer depois que essa atualização vem, né, pra gente que é criador de conteúdo, às vezes o YouTube fica brincando com a nossa cara, né, porque às vezes muda muita coisa, aí a gente precisa se adaptar, então, no canal do Dicas do Gelli, quando ele traz esses vídeos, né, é, é muito bom. Em relação ao design também, o canal dele é perfeito design, as capas de vídeo também, tem ali o, vamos dizer assim, o mesmo padrão do que o Alex Henrique, né, que, é, é, é chamativo, chama atenção, é, traz uma palavra-chave que, traz o público pro vídeo, então, é, é, são esses os pontos, assim, que eu acho mais interessantes no canal do Gelli, Dicas do Gelli, no caso. Muito bom, Dai, adorei, concordo com tudo que você falou, e agora vamos voltar aqui para a nossa mesa central, para continuarmos com as nossas perguntas. Enfim, Dai, voltando às perguntas, quais as suas expectativas para o futuro nessa área de quem quer ser YouTuber? Assim, em relação ao YouTube, é, expectativas são boas, até são grandes, porque o YouTube, assim, ele tá facilitando em algumas coisas, né, até mesmo para canal pequeno, né, por exemplo, teve aí, já faz um tempinho, mas teve aí a atualização da comunidade, né, que agora tá aberta para 500 inscritos, e a gente sabe que a comunidade também é uma ferramenta, né, é um meio de você crescer o canal e, é, continuar crescendo o canal fora dos vídeos, né, tipo, se você não tá no tempo de postar um vídeo, você vai lá na comunidade, faz uma postagem, e essas postagens podem chegar novas pessoas que não são inscritas no seu canal. Então, é um dos pontos aí que o YouTube tá ajudando, mesmo dificultando em algumas coisas, ele tá também ajudando, né, é, nessa parte, assim, de canal pequeno. Então, as expectativas para quem quer começar, para quem tá, quer começar mesmo e, é, crescer nessa área de YouTuber, é boa até, né, ir estudando bem, né, que a gente sabe que o YouTube todo dia pode mudar alguma coisa. Então, é, é aquela coisa, se realmente você quer fazer, é, quer criar sua comunidade, seu canal aqui no YouTube, fazer ele crescer, tem que ir estudar, correr atrás, é, entender como as coisas funcionam, né, porque, mesmo o YouTube sendo uma plataforma segura, assim, não digo que seja fácil, porque tem coisas, assim, meio complexas de você entender, mas, é isso, as expectativas da minha parte, na minha opinião, assim, são boas, né, são grandes aí para quem quer começar. Dai, muito obrigada, do fundo do meu coração, por você ter participado. Muito obrigada, também amei participar, amei responder as perguntas, gostei bastante. Dai, você é uma pessoa maravilhosa, um carisma, obrigada de coração e deixe também seus textos sociais para quem ainda não te segue. No caso, só o Instagram, né, o arroba.defangames.fc aí, para quem quiser seguir, às vezes tá postando dicas lá, às vezes falo com vocês pelos stories, então, é isso. Obrigada, mais uma vez, Dai, e para vocês aí também de casa, que estão assistindo esse episódio, um muitíssimo obrigado. Lembrando que, em breve, tem podcast novo na área, e no próximo episódio, você tem a oportunidade de participar. Oi, gente! Então, fiquem de olho, um bate-papo incrível, Dai, muito obrigada. E é isso, um beijão, gente! E aí E aí E aí